Ao todo, em todo o país, 136 cidades registraram atos em defesa da educação pública superior, em 25 estados e também no Distrito Federal. Na capital paranaense, os manifestantes se concentraram na Praça Santos Andrade e fizeram uma caminhada para a Boca Maldita, no centro da cidade. Segundo informações dos organizadores, mais de 30 mil pessoas enfrentaram chuva e frio para protestar contra o corte de 30% das verbas de custeio das universidades públicas brasileiras. Entre palavras de ordem e muita comoção, o ponto alto da noite foi a recolocação da faixa com os dizeres em defesa da educação, desta vez ainda maior que a anterior, que havia sido removida nos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro do último domingo. Vários campi e setores da UFPR também aderiram ao movimento e a registros de manifestações no litoral, Palotina, Toledo e Jandaia do Sul. O Conselho Universitário Comum da Universidade Federal do Paraná, UFPR, manifesta sua extrema preocupação com a sucessão de fatos recentes que configuram efetiva ameaça ao funcionamento das instituições federais de ensino superior e, por consequência, a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com prejuízos à soberania nacional, ao próprio desenvolvimento do país e à formação de gerações de brasileiros e brasileiras. Os severos cortes orçamentários que atingiram as instituições federais de ensino superior, IFES, e institutos federais, o corte de bolsas de pós-graduação, a subtração iminente de funções gratificadas às instituições de ensino e as ações que restringem o princípio da autonomia universitária, acabam por atacar e desqualificar instituições que sempre foram a base da civilidade e do avanço do país e que fazem parte de qualquer projeto de futuro da nação. Como órgão máximo para definição das políticas internas da Universidade Federal do Paraná, UFPR, o Conselho Universitário, com um, reafirma seu compromisso com a universidade pública, gratuita, autônoma, democrática e inclusiva e repudia quaisquer medidas que rompam com esses princípios e continuará a erguer a bandeira em defesa da educação. Negritá. Expressa ainda seu apoio às mobilizações pelo cumprimento do dever do Estado, definido constitucionalmente, de garantir a educação pública superior de excelência, a partir de gestões democráticas, com pluralismo de ideias e garantia do padrão de qualidade.